O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Esse silêncio quer respeitar o Cristo que hoje nasce em nossos corações. Cântico de amor tomado do livro do Cântico dos Cânticos na primeira leitura preparou-nos para a visita de Maria a Isabel. Este dia, do ponto de vista litúrgico, revela o amor humano elevado nas Sagradas Escrituras a símbolo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação do amor de Deus. Isso deve gerar em nossos corações muita gratidão. Que não sejamos ingratos a esse movimento de Deus dirigindo-se à nossa humanidade. No mundo cheio de interesses comerciais e de cálculos totalmente medidos, nós estamos nos preparando para dizer novamente, Deus está perto. Deus não está longe de nós. tão perto como o ar que eu e você respiramos. Deus está perto. Duas mulheres revelam essa presença muito única de Deus no evangelho que nós ouvimos. Elas se encontram e foram agraciadas por Deus. O encontro com Deus nos dá graças que são inesperadas. As duas mulheres com uma gravidez inesperada, com uma maternidade, isso altera. a maternidade altera completamente a vida de uma mulher em todos os sentidos. Para dizer ao nosso coração que o Natal precisa nos alterar em todos os sentidos. Fazer de nós pessoas melhores. Isso porque nós não esperamos o Natal na ordem do inesperado, muito pelo contrário. Nós já sabemos que todos os dias 25 de dezembro nós celebramos o nascimento do Cristo. E porque celebramos o nascimento do Cristo, algo dentro de nós precisa ser diferenciado. As duas mulheres de modo inesperado tornaram-se mães e se mostram totalmente disponíveis a Deus. Qual é a minha disposição a Deus nesse Natal? Qual é a disposição da minha família? Natal em família. O pai, a mãe, se possível o vovô, a vovó, os irmãos. Nada de ficar tão preocupado com o cachorro no Natal, pelo amor de Deus de Nossa Senhora. Tem gente que fica no Natal também pelo amor e o Luluzinho, coitado do Luluzinho. No Natal coloca-se o alimento para o cachorrinho, para o gatinho. Também eles precisam entrar na dinâmica daqueles que vieram adorar o menino Deus. Ainda sobre as duas mulheres, elas conseguiram reconhecer a presença misteriosa de Deus. É uma presença misteriosa. Misteriosa por quê? À medida que se vive se torna claro. Será que nós estamos preparados para reconhecer essa presença misteriosa de Deus nas pessoas? Hoje eu quero falar do Advento como processo de encontro. Nós encontramos aquele com todas as letras em maiúsculo que é o Senhor da nossa vida. Mas será que nós estamos preparados para a presença de Deus nas pessoas? Será que nós estamos devidamente preparados para a presença de Deus nos acontecimentos? porque muitos de nós vamos chegar no dia 25 com a sensação de estarmos incompletos. Essa incompletude do ser. que de acordo com o Evangelho só podemos ser completos onde Deus está. Se não há Deus nós seremos adultos prestem atenção adultos inteiros porém entretanto todavia incompletos. É como se nós tivéssemos dentro de nós uma ausência um espaço falta um pedaço da gente para pensar no músico que tanto gosto faltando pedaço. estamos incompletos. E o Natal vem para nos dizer que o único capaz de completar que nós queremos coisas queremos comida queremos bebida mas isso não nos completa. Muito pelo contrário isso gera em nós um buraco interior um vazio. Talvez você vai entrar nesse espaço litúrgico do Natal com essa sensação do buraco interior do vazio mesmo depois de coisas boas. Esse buraco vazio esse buraco interior ele continua dentro de nós e permanece em todas as idades. Mas onde é que isso teve o seu início? Nós temos a sensação de que nos falta algo e a vida toda passamos tentando suprir uma falta uma ausência. Isso aconteceu lá no momento do nosso nascimento. Nascimento do Cristo nosso nascimento. O nascimento do Cristo foi perfeito porque ele é Deus. Por mais que nós olhamos do ponto de vista circunstancial que aconteceram as realidades da ordem do imprevisto não tinha lugar para o Cristo nascer mas ele nasceu como ser curado completo pleno nós não quando nós nascemos nós estávamos ligados a nossa mãe por isso que o natal é difícil aqueles que não tem mais a mãe aqueles que não tem mais o pai no tempo do natal porque aqueles que não tem a presença do pai ou da mãe carregam esse sentimento de incompletude de modo muito mais claro mais evidente nós sofremos há pessoas que nem querem lembrar do natal não hoje eu vim para dizer de modo contrário você precisa sim celebrar o nascimento do Cristo para lembrar da sua finitude para lembrar que você não é eterno que você precisa valorizar as coisas as pessoas que você ainda tem e esse sentimento que nós carregamos a ausência da nossa mãe depois que nós nascemos nós percebemos uma falta de harmonia mas como diminuir isso o natal provoca em nós o encontro entre a nossa humanidade e a humanidade do Cristo mas também somos convidados aos encontros com os amigos ao encontro com pessoas religiosas para que venhamos dentro do nosso coração a sentir que nós somos parte de que nesse natal atenção ninguém fique sozinho mas cuidado com as pessoas que você vai trazer para esse momento tão importante não não havíamos marcado hora não havíamos marcado lugar e na infinita possibilidade de lugares na infinita possibilidade de tempos nossos tempos e nossos lugares coincidiram coincidiram e deu-se o encontro a e a a a a a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma